Olá, você vai ver hoje no TVL Notícias. Rua da Itopava Central recebe nova ponte. Torneio de verão é referência de evento esportivo para a cidade vizinha em Dayal. Terça-feira, 2 de fevereiro de 2016, o TVL Notícias está no ar. Hoje é dia de retorno das sessões ordinárias na Câmara e você pode ver ao vivo aqui pela TVL às 3 da tarde de hoje. Se houver alteração dos blocos partidários já nesta primeira sessão, podem ser indicados os componentes das comissões permanentes. O presidente vereador Mário Hildebrandt, do PSB, adiantou que temas como planos de turismo e mobilidade urbana, plano diretor, estatuto das micro e pequenas empresas, regulamentação da atividade de vendedor ambulante, reajuste dos servidores e transporte coletivo, vão estar na pauta de discussões para este ano na Câmara. Vamos saber qual a situação do transporte coletivo em Blumenau nesta terça-feira. O repórter Marcos Jana tem as informações. Olá, Rodrigo, telespectadores da TVL. O transporte coletivo está funcionando, sim, mas hoje com um terço da frota. Nesta terça-feira, a informação positiva é que não está sendo cobrado nada. A catraca é livre. Está conosco o diretor de transportes do CETERB. Ontem nós tínhamos um problema. Faltou o ônibus. Qual é a situação de hoje, diretor? Bem, houve um incremento na ordem de 15 veículos nos terminais. O número de linhas que se atendia ontem é as mesmas que estão sendo atendidas hoje. No entanto, houve 15 carros colocados a mais nos terminais, onde está a disposição do fiscal, tanto do CETERB quanto da nova empresa. E ela vai direcionar, conforme tem muito passageiro na plataforma, ela vai direcionar para onde que esses ônibus vão circular. Diretor, me diz uma coisa. Nós temos hoje 90 ônibus circulando aproximadamente. Nós deveríamos ter mais de 200. Como está o transporte como um todo? O transporte, é claro que ele está deficitário. A gente sabe que estamos apenas com um terço do transporte coletivo funcionando. A plenitude desse transporte se dará até o final do mês de fevereiro, onde vai estar esses 240 ônibus rodando na cidade de Blumenau. Daí nós podemos garantir. Nesse momento, Marcão, a gente ainda precisa pedir à comunidade de Blumenau, ainda um pouco de paciência, porque vai ser gradativamente. O principal obstáculo hoje está sendo nas contratações. Até o dia de ontem tinha havido pouca rescisão por parte da empresa Nossa Senhora da Glória e, consequentemente, pouca contratação por parte da Piracicabana. A partir do momento que houver mais contratação, mais ônibus estão colocados à disposição? Sem dúvida. Essa é a notícia boa. Hoje temos a informação que tinha muitas pessoas já com a carteira baixada em frente à empresa Piracicabana para ser contratada. Os ônibus já estão em Blumenau, estão à disposição e acredito que cada dia vai ter um incremento da frota e a gente pode estar dando notícia boa ao usuário do transporte coletivo. Em termos de cobrança, amanhã deverá ser cobrado ou não? Qual é o estudo que vocês estão fazendo nesse sentido? Assim, se possibilita, está se estudando de como fazer a migração daquele cartão. A empresa, até no dia de ontem, reunião no gabinete do prefeito, às 19h, foi decidido que o dia de hoje não se cobraria. Eu não posso afirmar em nome da empresa se amanhã não fazer a leitura, se ainda vai ser gratuitamente. No entanto, ontem foi o que definiu-se por parte da empresa que, como não faz ainda a leitura do cartão, não seria cobrado ainda no dia de hoje. Ok. Obrigado pelas informações. Então, esta é a informação de momento. O transporte coletivo está funcionando com um terço da frota necessária, mas também não está cobrando nada de ninguém. É catraca livre. O movimento no terminal aqui da fonte luminosa é este. Há bastante gente circulando e, com certeza, no horário de pico, esse volume deverá aumentar em todos os terminais aqui da cidade de Blumenau. Voltamos ao estúdio. Rodrigo. Ok. Obrigado, Marcão. Novo levantamento divulgado pelo Procon mostra que a diferença de preço da cesta básica em Blumenau pode chegar a mais de 100%. A cebola, por exemplo, variou de menos de R$ 4,00 a quase R$ 9,00. A pesquisa não leva em conta a marca dos produtos e nem a qualidade, apenas o preço mesmo. O resultado completo você pode ver lá no site da Prefeitura. E veja depois do intervalo. Rua da Itopava Central recebe nova ponte. Torneio de Verão é referência de evento esportivo para a cidade vizinha, Indaial. TVL Notícias volta no Instante. Até já. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer todos os dias, todas as horas. Conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta com o TVL Notícias. A nova ponte da rua Rio Bonito já está liberada para o trânsito. Acompanhe a reportagem. A construção começou em junho do ano passado e desde o início da segunda quinzena deste mês de janeiro, a nova ponte da rua Rio Bonito está com o trânsito liberado. A rua é uma transversal da Pedro Zimmermann e fica próxima ao pé da Serra da Vila e Topava. O vereador Jens Mantel comemorou a execução da obra. Nós estamos agora numa ponte que tem duas vias. Dois carros possam se encontrar. Até então tinha apenas uma de madeira, vários problemas e ela já resistiu. A chuva grande nós tivemos aí no final de dezembro e com certeza, desde o dia 18, nós estamos com ela liberada. Claro que ela não está pronta, ela precisa ainda de acessos, mas o mais importante é que aquela região aqui já pode usá-la. A obra custou cerca de 660 mil reais, financiados pela prefeitura junto ao governo do estado no Fundam. A nova ponte tem 20 metros de comprimento e 13 de largura, 8 metros para a pista dos carros e 5 para os passeios. Esse é o novo modelo que o prefeito Napoleão tem para que não precise esperar a inauguração e sim a comunidade usufruir desse momento, até porque essa rua e também algumas empresas precisam e os colaboradores dessas empresas também precisam atravessar. A Segura tem onde nós estamos aqui uma pista somente para pedestre e ciclista e duas pistas largas para os veículos, caminhões e aqueles que precisam também, tem inclusive ônibus que precisam usar esta via tão importante que leva até o Morro do Cachorro e leva até o município de Massaranduba. A cidade vizinha a Blumenau, Indaial, tem um dos torneios de futsal mais tradicionais e conhecidos pela população. A TVL foi até lá conferir os atrativos desta competição, encerrada no último final de semana. O torneio de verão é uma tradição na cidade de Indaial e este ano completa sua 31ª edição. Nesse tempo todo, várias equipes e jogadores profissionais passaram pelo evento, que é comparado pelo presidente da Fundação Municipal de Esportes com a Oktoberfest de Blumenau. No Vale do Itajaí, hoje o torneio de verão aqui na cidade de Indaial é um dos maiores torneios aqui no sul do Brasil. Então, para a nossa cidade, isso é importante, o esporte, né? Isso aqui, todas as noites, é casa lotada, né? É o ginásio, sempre cheio de pessoas, de crianças, né? Que vêm ao ginásio e é famílias aqui, a família do Vale do Itajaí, que vem para o Sérgio Luiz Petras. Como Blumenau tem a Oktoberfest, então nós temos aqui o torneio de verão. O esporte na cidade, nessa modalidade, ele é forte, né? Então, acredito eu que esse torneio vai perdurar por muitos e muitos anos, né? Pela procura das pessoas que chegam em janeiro, nessa época, vêm para a cidade e vão assistir o torneio de verão. O torneio de verão mexe com a economia, Pois gera movimentação na cidade e reúne, entre jogadores, trabalhadores e torcedores, mais de 1.500 pessoas. Até as torcidas são como dois blocos de escola de samba, disputando qual é a mais animada. O evento acontece sempre no mês de janeiro e 12 equipes disputam a vitória. E os atletas que disputam o torneio já têm experiência no assunto, como o pivô 8-6. A minha terceira participação no torneio, né? Um torneio de uma visibilidade muito boa, de uma intensidade alta. É um torneio... É bom a gente que vive do futsal saber que a nossa modalidade proporciona evento, como os que acontecem aqui no torneio de verão de Indaial. É só fera que participa do evento. Assim como o goleiro Johnny Mendes, que joga profissionalmente há 10 anos. Foi campeão da Liga Nacional e jogou pela Seleção Brasileira de Futsal. Em 2010 eu pude jogar o torneio, fui campeão com a equipe do Lois, primeiro título deles. Depois não joguei mais torneio de Indaial, estou voltando esse ano com a equipe do Fercical. E notei que desses anos para cá o torneio se profissionalizou muito, né? O nível está muito alto do torneio. Acho que isso é legal para um torneio de começo do ano, onde a maioria dos jogadores se encontram de férias. Mas eu acho que o nível do torneio esse ano está muito alto, está muito competitivo. Para quem acompanha todo o crescimento do torneio, chegar aos jogos finais já é ser destaque. O futebol aqui do sul do Brasil é um dos campeonatos mais importantes que tem. E chegando sempre entre os quatro nas semifinais e se possível na grande final é de grande importância para a gente. O vereador Zeca Bombeiro já acompanhou mais de 20 edições do evento esportivo e ressalta a sua importância. E realmente é emocionante, é empolgante. Vocês vão ver depois, quando as equipes entrarem em campo, o fervor, que é isso aqui que se transforma num caldeirão. O pessoal vem com a família, vem para torcer. Realmente é muito bonito. E os atletas de ponta do Brasil estão aqui disputando esse torneio de verão. Atletas das melhores equipes, podemos dizer do Jaraguá do Sul, podemos dizer do Corinthians, do Santos, do Floripa, futsal. Então, os melhores atletas do Brasil estão aqui e a organização, quero parabenizar aqui a Prefeitura de Indaial, a Fundação Municipal de Esportes, por sempre estar melhorando e aperfeiçoando esse campeonato. E esse torneio de verão aqui nada mais é do que saúde, porque esporte é saúde. A disputa da semifinal nesta quinta-feira foi acirrada. E agora, a equipe gráfica 3 de maio enfrenta neste sábado a Fersical para a final do torneio de verão. E depois de disputas acirradas, a gráfica 3 de maio foi a grande campeã de 2016. Os motoristas devem redobrar a atenção ao passar pelo centro de Blumenau devido à mudança na Alameda, Rio Branco, e também na rua Nereu Ramos, que agora viraram binário. Desde domingo, a Alameda tem três pistas em direção ao centro e a Nereu Ramos duas faixas sentido Garcia. A guarda de trânsito orienta os condutores no local e o tempo dos semáforos ainda estão sendo sincronizados. Na última semana, o prefeito e as secretarias da Prefeitura anunciaram o início da operação do binário e os vereadores acompanharam a apresentação. Amanhã a gente vai mostrar uma reportagem completa a respeito deste assunto. Nesta quarta-feira, um sistema de baixa pressão que se forma entre o sul do Paraguai e norte da Argentina e avança em direção a Santa Catarina, mantém a instabilidade no tempo em Blumenau, com presença de muita nebulosidade e condição para chuva a qualquer momento do dia. Com relação à temperatura, a máxima durante a tarde deve oscilar entre 27 e 29 graus e a alta umidade do ar deve favorecer a sensação de ar abafado. Direto do Alerta Blue para o TVL Notícias. E por hoje é isso. O TVL Notícias fica por aqui. Acesse o site da Câmara e acompanhe ainda mais de perto o Poder Legislativo de Blumenau. Até a nossa próxima edição. Acesse o site da Câmara e acompanhe ainda mais de perto o Poder Legislativo de Blumenau.